Amém 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 De todas as provas Que eu já passei É que Diz o Senhor A gente Deixou As ações Do que o tentador De todas as provas Elas querem E querem de paz Eu parar Eu mesmo Não falar mais De alguém Que não quer A gente acreditar Amém Amém Sem forças Enquimou A gente lê a palavra E entornou A bastante Não deu pra vencer O Senhor da Jordão E o rei O passado Ficou pra trás Os cristãos Na cruz Tudo já venceu Saber que Deus Não deu pra paz Eu vou levantar Pra glória de Deus Eu vou levantar Pra glória de Deus Eu vou levantar Salvar Para mim As querendo Em Bow Eu vou levantar Que matt Não deu pra me Até a próxima É o sangue que me aceitava, mas eu sei que prova de chão de lão É o sangue que me aceitava, mas eu sei que prova de chão, mas eu sei que prova de chão É o sangue que me aceitava, mas eu sei que prova de chão, mas eu sei que prova de chão